Pensando em trocar seu carro pelo carro dos sonhos, a Survel Veículos realiza pra você. Com qualidade e condições imbatíveis, a Survel Veículos torna seu sonho realidade. Venha nos visitar, estamos na rua Cristóvão Gomes de Andrade, 1413, em Camacuã. Ou acesse facebook.com.br siga a Survel. Confira agora as principais notícias da região no Expresso Regional. A Brigada Militar de São Lourenço do Sul prendeu um homem de 35 anos, acusado de violência doméstica. A prisão ocorreu na manhã desta sexta-feira. Segundo a polícia, a prisão atende a mandato preventivo. Não foi divulgado o local em que ocorreu a prisão. O homem descumpriu medidas protetivas de urgência que haviam sido decretadas. Ele foi encaminhado ao sistema prisional, onde deve aguardar a decisão da justiça. Na quinta-feira, após receber uma denúncia através do telefone 190, a Brigada Militar abordou um homem e uma mulher do bairro Isabel com R$ 709,00 em notas falsas. O casal tentava repassar as notas no comércio de Canguçu, quando acabou levantando suspeitas de um comerciante que acionou a Brigada Militar. Após serem abordados, o casal foi encaminhado ao pronto-socorro do Hospital de Caridade de Canguçu para exames e em seguida a delegacia de polícia onde foram presos em flagrante. E com a chegada da primavera, que começa amanhã, 22 de setembro, as regiões sudeste e centro-oeste devem observar um aumento significativo no volume de chuvas, comum para a estação. O período também é marcado pela alta incidência de raios, fazendo do Brasil o líder mundial na ocorrência desse fenômeno. Segundo o levantamento feito pelo Grupo de Eletricidade Atmosférica do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais no ano passado, a média anual de raios a atingirem o país nos últimos seis anos foi de mais de R$ 77 milhões. Essas e outras notícias você confere no nosso site, www.lagoatv.com.